Josué capítulo 3 Levantou-se, pois, Josué de madrugada, partindo de Sitim e ele todos os filhos de Israel, vieram ao Jordão, e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de dois mil covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também a é povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do pacto, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer, te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como foi com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo, quando chegardes à beira das águas de Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel, aproximai-vos, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuzeus. Eis que a arca do pacto do Sim e de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, amontoadas, pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes à arca do pacto adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se no montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué capítulo 4 Quando todo o povo acabará de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai dentre o povo doze homens, de cada tribo um homem. E mandai-lhes, dizendo, Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, doze pedras, levai-as convosco para outra banda e depositai-as no lugar em que a vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto de Senhor, quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram doze pedras do meio do Jordão como o Senhor disser a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram, e as depositaram ali. Amontou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo apressou-se, e passou. Assim que todo o povo acabará de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista do povo. E passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns quarenta mil homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha, às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo o Israel, e temiam-no, como haviam temido a Moisés, por todos os dias da sua vida. Depois falou o Senhor a Josué, dizendo. Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Pelo que Josué deu ordem aos sacerdetes, dizendo, subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e transbordavam todas as suas ribanceiras, como dantes. O povo, pois, subiu do Jordão no dia dez do primeiro mês, e acampou-se em Julgal, ao oriente de Jericó. E as doze pedras, que tinham tirado do Jordão, levantou a Josué em Julgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou a pé enxuto este Jordão. Por que o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses, assim como fizer ao mar vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Josué capítulo 5 Quando, pois, todos os reis dos Amorreus que estavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos Cananeus que estavam ao lado do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passasse, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira, e secuncida a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira, e secuncidou aos filhos de Israel em Gibeate-Aralote. Esta é a razão por que Josué secuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Pois quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, com juramento, prometer a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles levantou seus filhos, a estes Josué secuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no seu lugar no Arraial, até que sararam. Disse então o Senhor a Josué, hoje revolvide sobre vós o próprio do Egito, pelo que se chama aquele lugar, Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia quatorze do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E, ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram, do produto da terra, pães ázimos espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais, porém nesse ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele, e perguntou-lhe, és tu por nós, ou pelos nossos adversários? Respondeu-lhe, não, mas venho agora como príncipe do exército do senhor. Então...